Seja bem-vindo à resolução da questão 87 do e-book Equivalências e Negações. A questão 87 é da Banca Fundatec. A negação da proposição composta. Todas as vezes que cair negação ou equivalência, você vai procurar o conectivo. O conectivo aqui é o I. Então, você tem uma proposição do tipo P e Q. Vamos fazer a negação dessa proposição. Nós vamos ficar com não P ou não Q. De forma prática, como que nós vamos fazer na nossa questão? Nós vamos trocar o I pelo OU. E aí, nós já podemos olhar aqui nas alternativas quantas tem o OU. Só vemos aqui uma alternativa com o OU. As demais manteve o I. Aqui tem o I. Aqui eu tenho um se então está fora também. Aqui eu também tenho o I está fora. E aqui eu tenho o I. Já sei que é a letra B, mas vamos concluir a questão. José é biólogo. Nós vamos negar. Vai ficar que José não é biólogo ou Maicon não é professor de história. A alternativa correta da questão será letra B. Se você ainda não tem esse material, esse material está por R$ 3,97. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Caso você não queira o material, mas queira ajudar o professor, é só fazer um Pix e essa é a chave. Eu vejo você na próxima resolução. E aí, vamos lá.